Então, hoje, o que a gente tem em termos de plataformas para poder conquistar audiência online? Em primeiro lugar, a gente tem naturalmente o Facebook. E o Facebook, a gente consegue fazer anúncios para o próprio Facebook e para o Instagram. Aqui é onde vem, eu diria, a receita de a maioria absoluta das pessoas que vendem online, vendem anúncios no Facebook e Instagram. Ele simplesmente funciona. Eu sei que vocês estão cansados de ver anúncios no Facebook e Instagram e não clicar neles. E a maioria dos anúncios, obviamente, as pessoas não clicam a maior parte do tempo. É apenas um percentual que importa. Então, você vai mostrar um anúncio, de repente, para mil pessoas. Uma pessoa vai clicar no anúncio e essa pessoa que vai clicar no anúncio, às vezes vai comprar, às vezes não. Mas, com alguma frequência, ela clica e compra. Porque o Facebook e o Instagram têm uma capacidade de atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Porque todo mundo, basicamente, está neles o tempo todo. E eles têm uma capacidade muito boa de filtrar para quem que eles vão mostrar o anúncio, de acordo com os critérios que você colocou lá. Número dois, Google Ads. Então, quando você faz uma busca no Google, inevitavelmente, o Google vai te mostrar um conjunto de resultados, que são os chamados resultados orgânicos. Que ele está te mostrando, que é o que ele acredita que são os sites que têm o melhor conteúdo para resolver o problema que você está tentando resolver. Só que o Google, além disso, ele mostra também para você alguns links, que são o que eles chamam de links patrocinados. Eles aparecem lá, que alguém pagou para estar lá. Imagina uma pessoa que foi lá e colocou um anúncio no Google, onde ela diz o seguinte, se alguém procurar logo, coloca a minha oferta aqui. Então, toda vez que alguém procura logotipo lá no Google, aparece a oferta aqui do nosso amigo designer. Toda vez que alguém clica na oferta dele lá, ele paga um pouquinho lá para o Google para isso. Esse pouquinho depende de uma série de fatores, mas o fato é que, nesse caso, ele está comprando tráfego de busca. A galera buscou, ele foi lá e mostrou o anúncio dele. Isso aqui funciona muito bem. A pessoa já está interessada naquilo ali, ela está buscando uma solução. E a única coisa que aconteceu foi que você apareceu no meio do caminho dela com a sua solução. E você pagou um pouquinho por isso. Então, vamos imaginar aqui que você tenha uma solução, que você vai vender um logo. E que, só para arredondar, vamos dizer que o logo custa mil reais. E você foi lá e pagou, por exemplo, dez reais para o Google, para o Google mostrar esse anúncio. E aí, ele mostrou esse anúncio. E, de repente, quando ele mostrou esse anúncio, precisou de cinco pessoas clicaram até alguém chegar e efetivamente contratar o seu trabalho. Então, digamos que você gastou 50 reais, mas você vendeu um trabalho de mil. Você acabou de embolsar 950 reais de diferença. Isso é maravilhoso. O Google é um caminho. Nós temos LinkedIn Ads, Twitter Ads, Interest Ads e por aí vai. Mas, no final das contas, a maior parte da grana vem desses dois primeiros aqui. Facebook, que envolve Facebook e Instagram. E o Google, mas na questão do Google tem um detalhe adicional também, muito importante, que é o YouTube. São os anúncios que você pode fazer também em vídeo no YouTube. Não importa muito se vocês já tinham ou não tinham uma audiência. Não importa porque, a partir do momento que você segue pelo caminho em que você vai investir, você pode começar com absolutamente zero em termos de audiência e as pessoas vão vir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.